Olá, começa agora mais um programa Entre Nós, Diálogos da Psicologia da TV CFP. Esse é o espaço de diálogo direto do Conselho Federal com toda a sociedade. O nosso programa é feito para você, por isso participe. Sugira temas ou mesmo mande críticas ou sugestões. Contamos com a sua colaboração. E agora recebemos para um bate-papo a psicóloga, doutora em Psicologia Clínica e Cultura pela UNB, pesquisadora vinculada ao Grupo de Pesquisa Direito, Sociedade e Meio Ambiente da Universidade Federal do Acre e conselheira do CFP, Madi de Porto. Hoje vamos falar sobre a mulher, seus direitos e representações na sociedade, além de discutir a importância do sexo feminino na psicologia e a luta de toda a categoria pelos direitos de cidadania da mulher. O programa Entre Nós está no ar. Madi, muito obrigada pela sua presença aqui no programa Entre Nós. Denise, eu que agradeço o convite. Bom, vamos começar falando sobre uma pesquisa que foi feita pelo CFP e publicada em 2013, que ela fala sobre a psicóloga brasileira. Foi uma pesquisa que tentou trazer a caracterização das pessoas que fazem a profissão da psicologia e confirmando que já se sabe desde 1988, uma das primeiras pesquisas que foram feitas, a maior parte da categoria é composta por mulheres. Então, nessa pesquisa, 89% dos entrevistados eram mulheres e a ideia era ver como essa condição de mulher interferia no fazer da psicologia, no ser psicóloga no país. Sim, hoje as psicólogas estão num pé de igualdade em relação aos psicólogos, nas questões trabalhistas, no reconhecimento do trabalho dela? Não. Como todas as mulheres no planeta, a questão da desigualdade no mundo do trabalho é explicitada nessa pesquisa. As mulheres continuam ganhando menos que os homens, realizando a mesma atividade. E o interessante também é perceber que as mulheres, as psicólogas, a gente precisa ver que são muitos tipos de mulheres e muitos tipos de psicólogas. Então, tem muitas características da condição de mulher que interferem também nisso. Então, por exemplo, mulheres negras ganham muito menos que mulheres brancas. Aí estão as desigualdades e a discriminação. Discriminação não só de gênero, mas também de raça e etnia. Então, a gente precisa também, quando a gente fala assim, a psicóloga brasileira, não existe a psicóloga, porque nós somos várias, somos muitas e de várias formas, e nos colocamos na profissão de várias formas, de formas múltiplas. E quais são essas desigualdades que os psicólogos ainda reivindicam e lutam para erradicar? Por exemplo, as mulheres acumulam trabalho doméstico. As mulheres foram para o mercado de trabalho, mas as tarefas domésticas, majoritariamente, são feitas pelas mulheres. As mulheres têm essa como ainda uma função exclusiva, ou quando tem, é uma participação mínima de uma outra pessoa. Então, as mulheres acumulam esse trabalho, então elas têm dupla, tripla jornada de trabalho. E isso faz com que as mulheres também tenham a mínima participação nas questões, por exemplo, dos lugares de poder, de decisão. As mulheres têm uma participação política menor, porque têm essa responsabilidade maior com a parte da casa, do cuidado com as crianças, ainda são as mulheres que cuidam das crianças, ainda são as mulheres que cuidam dos idosos no nosso país. Nesse pé de igualdade, então, a mulher não chegou porque o homem ainda não faz essa tarefa, que onde a mulher acumula a tripla função, não é isso? Isso, exatamente. A divisão ainda não está posta, não existe ainda um acesso realmente de igualdade, de participação em direitos. O que ocorre é que os papéis tradicionais de que é ser mulher, de que é ser homem na sociedade, ainda são a maioria que se expressa na população, na sociedade. Em pleno século XXI, isso ainda acontece nos dias de hoje, como é que poderia mudar? Quais são as primeiras ações que poderiam ser feitas e o papel do CFP neles? Pois é, a partir dos movimentos feministas, do início do século XX, muita coisa já mudou. Nós temos muito, nós acessamos muitos direitos que estão colocados nas leis e tal, como a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço. Ocorre que também é preciso mudar as mentalidades. As pessoas ainda têm ideias do que é ser homem e do que é ser mulher. Homens e mulheres pensam o que é ser homem e mulher de uma forma ainda muito influenciada pela ideia patriarcal. Homens com um lugar superior e mulheres numa condição de submissão. Então, o conselho, o nosso décimo sexto plenário, tem a discussão dessa questão como uma coisa importante. Não só porque a psicologia é uma profissão caracterizada por mulheres, mas é também uma questão que se refere a quem mais procura os serviços da psicologia também são mulheres. Então, a psicologia tem um papel muito importante em poder trazer essa temática à discussão, visibilizar essa problemática, porque há uma ideia equivocada que nós já atingimos essa igualdade. Para que discutir sobre isso se homens e mulheres são iguais? Mas, na realidade, no dia a dia, no cotidiano, a gente percebe que as mulheres ainda têm um acúmulo de trabalho, uma sobrecarga de responsabilidades que não permitem que elas desenvolvam outros aspectos. Por exemplo, as psicólogas têm maior dificuldade de acessar um melhor cargo, estudo, estudar mais, porque tem esse maior número de trabalho na parte doméstica. E se essa avaliação também difere muito entre regiões? O que a gente percebe é que onde tem mais psicólogas, se destacou que tem mais, acontece mais isso. Mas é uma coisa do Brasil inteiro. Essa ideia de que há uma parte do Brasil que é mais atrasada com relação a isso, mas com relação a Norte e Nordeste, por exemplo, não tem muita diferença do que acontece no Sudeste. Mulheres em todas as regiões têm um déficit com relação ao seu lugar social. Elas são ainda mulheres que se demandam a submissão a um papel que é estabelecido na sociedade. Um assunto polêmico que coloca a mulher no centro das discussões que se arrasta há anos na sociedade brasileira é o aborto clandestino. Para muitas mulheres, não existem alternativas para interromper uma gestação. Enquanto isso, o silêncio e o tabu que cercam o tema fazem mais mortes. O aborto é uma das principais causas da mortalidade materna no Brasil. Então, só no estado de São Paulo, no ano passado, foi a principal causa de morte materna nesse estado. Ou seja, se trata de uma questão de política pública e não de uma posição pessoal. Segundo a OMS, em 2013, 20 milhões de abortos inseguros, aqueles realizados por um indivíduo sem habilidade e conhecimentos necessários ou em ambientes com condições inadequadas de higiene, foram praticados no mundo. 95% desses abortos aconteceram em países em desenvolvimento, a maioria com leis restritivas. No Brasil, são cerca de 1 milhão de abortos provocados e 250 mil internações para tratamento de complicações pós-abortamento por ano. Em média, a cada dois dias, uma brasileira morre por aborto inseguro. Um problema de saúde pública ligado à criminalização da gravidez e à violação dos direitos da mulher. O primeiro ponto importante é a gente diferenciar uma posição a favor da descriminalização do aborto de uma posição a favor do aborto. Então, a posição a favor do aborto é uma posição pessoal, cada um tem a sua. Agora, ser a favor da descriminalização do aborto é uma postura de uma posição política, é uma questão de política pública. Nesse sentido, é algo que diz respeito a nós, mulheres, principalmente as pobres, que não têm acesso a clínicas clandestinas, que cobram muito caro, e a medicamentos como o Cetotec, que também são muito caros e de difícil acesso. No meio dessa batalha de valores éticos, morais e religiosos, o ponto-chave para vencer as mortes desnecessárias é assegurar o acesso ao aborto legal e seguro para as mulheres, dando a elas os direitos de cidadania, bem como os direitos sexuais e reprodutivos. Quando ela recorre ao aborto clandestino, ela é punida de várias formas, não só aquelas que conseguiram medicamento por vias que não são legais, clandestinas, mas também aquelas que às vezes cometem o aborto e têm alguma complicação e precisam recorrer ao serviço de saúde pública. Então, eu sou representante do Conselho Federal de Psicologia no Grupo de Estudos do Aborto, e tem vários profissionais de diversas áreas, e o que a gente ficou sabendo lá, em pesquisas que têm sido realizadas, é que há uma punição da própria equipe de saúde com essas mulheres. Então, assim, eles não negam o atendimento, mas essa mulher fez isso porque ela quis deixar ela sofrer um pouquinho. Esse é um aspecto. O outro aspecto é a violência que isso significa para o direito sexual e reprodutivo das mulheres. O que está sendo punido quando se criminaliza o aborto? E eu acho que uma questão importante, a gente pode ver isso em conversas nossas no dia a dia. Geralmente, quando uma mulher engravida sem querer, o que as pessoas dizem, ah, na hora de fazer o bem bom, ela fez. Agora não quer arcar com as responsabilidades. Parece que o homem não existiu nessa relação, tá? Então, o que está realmente sendo punido? E uma das coisas que os estudiosos têm demonstrado, que o que é punido é o sexo recreativo para as mulheres. Ou seja, ainda existe um determinado ideal moral na regulação do comportamento sexual das mulheres. E a criminalização do aborto também está relacionada a isso daí. Então, é uma questão também de discussões no campo de gênero. Falando em mulheres, em direitos, um assunto que é um pouco polêmico, mas não pode se deixar de falar, é a questão da discriminação do aborto. Como o CFP vê essa questão e como ele tem atuado na abrangência do diálogo sobre o assunto? Pois é, o CFP pensa que a questão da descriminalização do aborto é uma questão de saúde pública. Não é porque o aborto é proibido hoje no Brasil, só é permitido em algumas situações, mas ele é proibido, que as mulheres não abortam. Sim. As mulheres abortam de todas as idades, de todas as classes sociais, só que as mulheres pobres sofrem uma consequência muito mais grave com relação às mulheres que têm uma condição financeira. Então, as mulheres que têm dinheiro, elas vão lá e resolvem a questão. Então, o que se discute é que mulheres morrem por isso e nós precisamos olhar isso como uma questão de saúde pública. A questão da discussão, por exemplo, das questões de valores religiosos, por exemplo, cada pessoa vai poder decidir se quer ou não abortar. Agora, o que a gente pensa é que isso não poderia ser proibido. As mulheres teriam que ter o direito de ter essa escolha e cada uma na sua vida privada, com seus valores pessoais, decidiria o que é melhor para você. Exatamente sobre isso que eu gostaria de saber. A psicóloga que tem uma certa dificuldade em estar trabalhando com o paciente, este assunto, ela deveria, então, passar para um outro profissional? Como ela poderia lidar com essa situação, se ela tem uma opinião ou um conceito diferente sobre o assunto? O nosso Código de Ética deixa claro que nós não podemos ter uma interferência de questões de ordem religiosa, por exemplo, de outro tipo de situação, na nossa atuação profissional. A gente tem que se basear na ciência, nas pesquisas. E o que ocorre é que, se em uma situação onde você precisa fazer esse atendimento, precisa fazer essa escuta, e você se percebe em condições que não fazê-lo, é encaminhar para outro profissional. Agora, o que não pode é que os meus valores pessoais interfiram na intervenção. Por exemplo, existe hoje serviço de abortamento legal. Mulheres que são estupradas têm o direito de fazer o aborto no Brasil e têm serviços para isso. Então, se o profissional que está lá para fazer esse serviço, ele precisa fazer o apoio às mulheres nessa condição. Mas a gente já sabe que psicólogas e psicólogos, nesses serviços, muitas vezes estão tentando convencer as mulheres de não fazer o aborto por suas convicções religiosas. E tem uma certa dificuldade em intervenção no assunto. Exatamente. E isso traz muita dificuldade. Porque a gente vai ter que pensar que nosso trabalho é um trabalho num estado laico, nossa profissão é laica. Sim. E a gente precisa agir sem essa interferência de valores religiosos. Eu queria que a gente focasse agora um pouquinho sobre a questão, no exercício da profissão, a mulher psicóloga já passa por vários atendimentos que são da violência da sociedade. Mas ela também passa por esse processo. Que tipo de trabalho vocês estão fazendo, o CFP está fazendo, para ajudar o psicólogo, a psicóloga brasileira? Pois é, isso é uma questão muito importante. Porque há uma ideia de que, porque se é psicóloga, tem melhores condições de resolver algumas problemáticas. Então, a problemática da violência contra a mulher, a violência doméstica, conjugal, é uma problemática de todas as mulheres. Mas poucos estudos são feitos sobre isso. Dos poucos estudos, no meu estudo que fiz na minha pró-graduação, eu entrevistei psicólogas que sofreram violência conjugal. Quais são as violências mais comuns que ocorrem na carreira? Violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, violência física. As violências, os cinco tipos de violência definidos pela lei Maria da Penha, as mulheres, um número muito grande, em torno de 45% da população feminina, em algum momento da vida já sofreu violência. Então, isso também se manifesta entre as psicólogas. Mas pouco se estuda sobre isso. Então, assim, trazer esse debate é um papel importante do Conselho Federal, do 16º plenário, dizer assim, olha, a gente precisa olhar para essa questão das mulheres, a gente precisa discutir isso na categoria. Tem um olhar especial no assunto. Tem um olhar especial no assunto, porque não é uma coisa de mulheres, é uma coisa da sociedade. Porque se são as mulheres as cuidadoras, as mulheres precisam ser vistas como quem tem um papel importante na sociedade. Para que possamos ter uma ação de desenvolvimento da nossa sociedade, considerando as diferenças e aproveitando as potencialidades de cada pessoa. Na prática, como o CFP orienta essas psicólogas nessas atuações? Como é que elas devem se proceder quando essas violências ocorrem? Pois é, aí vai proceder como toda a mulher. Porque o que acontece é que as mulheres que têm, por exemplo, esse papel de atender as mulheres sofrem violência, muitas vezes se sentem intimidadas de elas procurarem para a sua vida própria, a sua vida privada. Então, assim, eu vou me expor, né? Então, as psicólogas podem ter até mais dificuldade de buscar ajuda, porque é esperado delas que tenham mais condição de resolver essa situação. Causa um constrangimento? Um constrangimento, né? Então, isso é, a gente percebe isso, né? Mas a gente poder estar aqui falando sobre isso é uma forma de a gente estar contribuindo para que a gente possa ver que mulheres sofrem isso, e psicólogas mulheres também, e não poder se intimidar com relação a isso e buscar seus direitos na hora que perceber que é necessário. Finalizar o programa, vamos focar um pouquinho, assim, só numa deixa você falar para a gente sobre a questão do exercício profissional da psicóloga brasileira. Que tipo de mensagem você deixaria para as psicólogas brasileiras? Eu acho que as psicólogas brasileiras precisam abrir a discussão, né, nos seus grupos, né, sobre a sua condição de mulher e psicóloga. Nós precisamos pensar sobre essa questão. Nós não estamos, de fato, com igualdade de direitos... No exercício profissional e na sociedade. E na vida, na sociedade, na vida privada, na família, né, então nós temos que pensar que a condição de mulher traz diferenças na forma de estar no mundo, e isso não pode se apresentar como desigualdade. A diferença, ela é boa, o que é ruim é a desigualdade. Madi, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Entre Nós, e a gente se vê no próximo programa. Muito obrigada. Fique atento às edições do Entre Nós, Diálogos da Psicologia, aqui na página do CFP. Sempre um bate-papo com especialistas renomados, tratando de temas relevantes para toda a sociedade. Acesse também nosso canal no YouTube. E não se esqueça, esse espaço é seu também. Envie sugestões, temas, dicas e eventos do setor em sua região pelo e-mail programaentrenos.org.br. Convide os amigos, os clientes, para conhecerem e compartilharem nosso novo meio de comunicar. E lembre-se, a psicologia tem um conselho para você. E é federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto